Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Camila Bastos, sou atriz e estudante recifense e esse é o primeiríssimo episódio do Fogo nas Cortinas, que é apenas o podcast mais quente de toda a região metropolitana do Recife. Isso mesmo, amores. E nosso espetáculo já vai começar. Mas antes, vamos a alguns recadinhos. Se tu tem interesse de incentivar o projeto desses artistas locais e ainda colaborar com a arte, segue o nosso Instagram, arroba Fogo nas Cortinas, compartilha o podcast em todas as tuas redes sociais e também ativa as notificações para ficar por dentro de qualquer atualização da gente. No programa de hoje, eu estou acompanhada da minha amiga, que também é artista e estudante e maravilhosa, Hanna Abner, e ela vai contar para a gente o que vai ser a nossa conversa de hoje. Oi, Hanna! Olá, Cami! Olá, todos que estão nos escutando, que estão ligados aqui com a gente. Olha, eu já vou pedir aqui uma desculpa antes, porque está chovendo aqui, está bastante trovão, então talvez vocês escutarem aí os teados. É isso. Mas, enfim, muito prazer de estar aqui com todos. Quer esteja chovendo, quer esteja fazendo sol. Eu sou Hanna e, junto com Camila, nós teremos o prazer, o prazer, gente, de entrevistar e bater um papo muito gostoso com o Naná Sodré. Bem-vinda, Naná! Olha nós, do Fogo nas Cortinas, estamos radiante, de verdade, de estar recebendo aqui você, uma referência do Teatro Resistente. De verdade, muito, muito bem-vinda. Ah, eu que agradeço, imagina! Muito feliz também de estar aqui com vocês, do projeto Fogo nas Cortinas. Muito bom, né? E muito inspirador também. A gente decidiu esse nome. A coletiva foi quase assim, de súbito, a gente já é esse. É isso que a gente precisa. Fogo! Aí a gente queria começar, né, pra começar a bater o nosso papo, que você contasse um pouco de como que surge, assim, o seu interesse, sua vocação pro teatro, pra todas as artes, né? E quando que você decide que essa é uma área de profissão mesmo, você vai atuar profissionalmente, porque é uma super questão também na vida do artista, né? Quando que ele realmente decide que vai ser essa profissão. E aí, passando um pouquinho pela escolha do curso na UFPE de Educação Artística, e, principalmente, de como que surge a potência do grupo UFOSTE Soluções Luminosas. E aí é que contar um pouquinho como que foi o processo de construção da ideia até a concretização do grupo, né? Se você puder contar aí um pouquinho pra gente. Sim, sim. A minha mãe, né, eu tava, eu tava, eu tô fazendo um resgate de alguns materiais relacionados a minha mãe e a minha família, né? E a pedido, eu recebi um convite, né, contado comigo pra vocês, recebi um convite do Quarta Parede, né? E eles também estão fazendo um trabalho muito parecido com vocês na captação de áudio e de imagens, né? Então, é um projeto bem interessante. Eles me convidaram e eu poderia escolher o MOT, e o MOT estava diretamente relacionado com as mulheres da minha família, né? As mulheres da minha família, minha mãe, minhas primas, segundo, terceiro, quarto grau, minhas avós. E aí você puxa a sua memória e aí as imagens, elas começam a surgir. E aí eu me lembro muito bem de minha mãe me levando ao cinema, da minha mãe falando pra mim de leituras que ela teve durante a vida dela inteira. A primeira vez que eu fui ao circo foi minha mãe que me levou, né? Então, isso tudo de uma forma muito tranquila, esse resgate dessa memória, eu agora, aos 45 anos, né, fazendo essa ligação de que, na verdade, eu sempre tive uma relação com a arte, né, só que eu não me apercebia disso, né? Eu não tinha essa maturidade pra entender isso, né, que eu tinha uma relação com a arte. Eu me lembro que um dia eu cheguei pra minha mãe e eu disse assim, ah, eu acho que eu quero ser advogada. Mas eu dizia isso porque eu via nas novelas aquelas cenas de audiência e eu ficava impactada com as interpretações. E o drama, né? Na verdade, era o drama que... O drama que me interessava. Aí eu virei pra minha mãe e disse, eu quero ser advogada. Ela disse, menina, que advogada o quê? A sua história é com a arte. Eu me lembro que eu olhei, sempre a cara dela e disse, assim, assim, né? Então, na verdade, a minha mãe, ela foi a grande responsável. Eu hoje, aos 45 anos, descobri isso ao fazer esses fragmentos dessas memórias, ao trazer resgatar essas memórias. E a minha mãe, ela foi a grande responsável por esse caminho artístico meu, mesmo eu não tenho tanta consciência. E a minha adolescência foi passando e eu fui criando movimentos dentro do ciclo junino, do ciclo natalino, lá no meu bairro, no Rio de Janeiro, que é o bairro do colégio. Então, eu me juntava com os meus vizinhos. Nós morávamos numa vila e eu era a pessoa responsável pela quadrilha, eu era responsável por desfiles, eu fazia parte do bloco carnavalesco infantil, que a gente criava no nosso quintal. A pessoa já produzia na infância e não sabia. E aí, depois a gente entende. E aí, visitando os meus amigos de infância e dizendo a eles que hoje eu sou atriz, meus vizinhos, esses vizinhos da quadrilha, do desfile, do bloco carnavalesco, eles disseram Ah, não pode, não podia ser jamais diferente. E eu virava para eles e dizia, é verdade, vocês tinham essa noção de que eu seria artista? Nossa, com certeza, com certeza, gente, alguma coisa dessa área de arte você teria. E é engraçado que eu não tinha essa visão. Eu acho que isso tem uma relação direta com a falta de representatividade negra, né? A falta de visibilidade negra nesses espaços mesmo. Por exemplo, eu falo dessa questão de assistir esse julgamento, que era a parte que eu mais gostava das novelas, e realmente eu não via personagens negros, né? O juiz não era negro, o advogado não era negro, o réu não era negro, a testemunha não era negra, ninguém era negro. Então, de repente, eu tinha uma desconexão pela falta de identificação. Então, eu acho que isso tem um pouco a via, como se eu achasse que não era o meu lugar, né? Ou então, imagina isso aí, não é para mim. Para mim, isso era como uma grande fruição recreativa, né? Isso na minha infância, ali na pré-adolescência. Depois eu fiz publicidade, né? Publicidade dentro do âmbito técnico, ainda no Rio de Janeiro. A partir de 1994, eu vim para Pernambuco e vim tentar o vestibular e tentei o vestibular para arte cênico, né? Tentei o vestibular para arte cênico, essa possibilidade de trabalhar com a comunicação dentro de um viés artístico. Porque eu sabia que eu não queria trabalhar a publicidade, né? Então, eu queria que eu pudesse me comunicar com a arte. Jornalismo também era uma coisa que eu flertava, mas mesmo sem muita... Como é que eu posso dizer? Sem um amadurecimento, um fortalecimento concreto do querer. Mas, de uma forma ou de outra, eu sabia que tinha uma relação com a arte. Chegando no curso de cênicas, né? O curso de cênicas da Universidade Federal de Pernambuco é um curso de licenciatura, né? E a minha relação com a educação é super tranquila. Sempre foi muito tranquila. A minha história realmente ainda perdurava, ainda sobre... Na questão de ser atriz. Eu acho que ainda ali, naquele momento, já adulta, ainda tinha ainda em mim essa coisa do meu lugar enquanto atriz, né? Ainda voltado à relação da representatividade, né? Da ausência dessa representatividade, dessa invisibilidade negra e tal. Mas aí eu fiz as cadeiras, as cadeiras de internação, né? As cadeiras técnicas e a publicidade me dá uma base de trabalhar com cores. Então, a técnica de maquiagem, a técnica de iluminação eram coisas que eu dominava bem, né? E procurando o meu lugar dentro também, em relação à educação, tudo tranquilo. E procurando o meu lugar dentro desse espaço da interpretação. Foi quando eu fiz a cadeira de interpretação 3 e descobri o que eu realmente queria. Eu queria trabalhar com aqueles teóricos, né? Teatro contemporâneo a partir do século XX, né? A gente tem barba, tem drossópolis, tem truque e vamos lá, né? O trabalho desse trabalho corporal, corpormático, teatro antropológico, teatro físico. Então, a universidade, ela me deixou essas sementes, né? Me deixou as sementes em relação à educação, em relação às técnicas e em relação ao que eu queria fazer dentro de uma linha estética interpretativa, né? Então, é mais ou menos essa a trajetória que eu faço para vocês longe dessa escolha, desse caminho artístico. E só para a gente ter, assim, né? Quem não conhece o poste, né? Como é que surge, assim, essa coisa, né? Desse teóricos, como é que o poste surge para iluminar? Pronto! Então, dentro das técnicas da universidade, a iluminação eu abracei, né? E eu abracei naquele período, por gostar, e a gente tem um respeito muito grande pela iluminação até hoje, eu só não atuo mais porque eu estou me dedicando completamente à produção e à interpretação e à direção e ao cuidar do espaço posto e tal, tá? Então, é uma técnica que me chamou muita atenção e eu trabalhei em iluminação já na universidade, né? Já dentro da finalização de cadeiras, eu estava sempre fazendo alguma coisinha com luz, ali com o Heron, com a Andresa Alves, com o Ban, né? Era uma galerinha que naquele tempo também estava no chão de iluminação e aí alguns professores me convidavam também para eu experienciar, né? A atividade praticamente extracurricular, né? Então, eu operava luz, participava das montagens de alguns espetáculos profissionais na cidade, um dos professores da universidade me desenvolviu e davam cadeiras. Eu fiz um estágio no teatro da UFPE também, que foi super importante para mim e para lá e, ao sair da universidade, eu continuei com a atividade de iluminação. Eu fazia parte, no ano de 2004, de um grupo de teatro chamado Grupo Teatro Marcos Zero. Era um grupo de recém, vou dizer, recém-formados, que já era em 2004, me formei em 2000, mas era um grupo de ex-alunos da Universidade Federal de Pernambuco, oriundos da Universidade Federal de Pernambuco, e esse grupo me convidou para fazer parte, fazer parte também da iluminação dos espetáculos deles e tal. Nesse grupo, eu conheci duas pessoas, no Ajo Filho, com a Isabela Basco, e disse assim, Oh, gente, vamos fazer um grupo de iluminação? Eu tinha assistido uns documentários do Sesc, e teve um momento que teve um documentário de um cenógrafo, que ele falou que seria muito importante, assim como tem grupos de teatro, grupos de atores, poderia ter grupos de cenógrafos, de iluminadores. Ai, que maravilha! E aí eu chamei Noá e Isabela para criarmos o posto. O posto nasceu ali no teatro Joaquim Cardoso, na bilheteria, ali no ano de 2004. Então, nós combinamos, combinamos o nome, e nós começamos a trabalhar no posto. Foi assim que o posto surgiu. O posto surgiu como um grupo de iluminação sempre. Algumas pessoas saíram, outras pessoas entraram, e a vontade de fazer teatro, ela foi ficando cada vez mais forte, de voltar a fazer teatro. A experiência aqui é de teatro universitário. Na época que eu estava na universidade, eu também fazia muitos vídeos, programas de TV, campanhas, comerciais. Então, eu queria voltar a atuar. Nesse período, já nesse período, a Grinei já estava no posto. A Grinei já estava em 2006. Então, a Grinei já estava no posto. A Grinei também era, oriunda da Universidade de Rio de Janeiro, e também estava querendo voltar a atuar. Aí foi quando nós pedimos um texto, eu pedi um texto ao Samuel, Samuel Santos, que já era meu companheiro, que já era meu esposo. E aí eu pedi ao Samuel, que eu estou com muita vontade de voltar a fazer teatro e tal. E aí ele me convidou para participar de um espetáculo, eu estava dirigindo o quadro de cena, que era o grupo da época, que ele estava dirigindo o espetáculo. O quadro de cena me convidou, eu participei para voltar um posto para a cena, para o palco. E aí ele me deu o cordel da Mocentinho, que é de Cláudia Barral, uma baiana, e apresentou o texto. Eu apresentei a Grinei, convidamos alguns amigos e começamos a ler. Pronto, vamos montar. Samuel entrou em 2009, montamos o cordel, e desde então, a partir de 2009, o grupo posto virou um grupo de pesquisa, pesquisa e produção cênica na cidade de Recife. Aos poucos eu vou deixando a carreira de iluminadora, porque fica muito difícil, ficou muito difícil conciliar. E foi isso. Eu precisei levar a carreira de interpretação à série, e aí eu tive que deixar realmente a iluminação para não comprometer a vida das produções, que estavam conosco, para agir de uma forma ética também, fui dedicar mais à carreira de atriz. E foi assim a transição. Nossa, muito massa escutar a sua trajetória, Naná. E um fato curioso, não sei se você sabe disso, mas Isabela Baixa, da minha tia. Esse mundo é muito pequeno. É a minha tia. Belinha. Belinha, olha aí. Olha aí. Belinha e crescemente. Eu achei muito interessante você contando esse processo de resgate, de perceber quantos vestígios já estavam presentes desde a infância e sobre esse sentido da família, né? Que é muito importante. E pensando assim, vou fazer um gancho aqui para a pergunta. Você falou da tua trajetória, e aí eu fiquei pensando como realmente a arte é uma área de força, né? Para a gente militar, se reinventar, reestruturar nossas bases. Você falou sobre isso, né? As causas de referência que tinha durante a infância, e hoje você é uma grande referência para muitos artistas. Que bom. É sim, inclusive para mim. e aí pensando nisso, e aí pensando nisso, lembrando assim, do comecinho da pandemia, porque a gente sabe, né, que o que seria da pandemia sem os artistas, todas as lives, os filmes, as peças que tiveram em formato digital, os livros, enfim, a gente sabe que os artistas contribuíram para amenizar, né, tipo, a quarentena, e ainda assim, contratoriamente, foi uma das classes mais prejudicadas com o distanciamento. E aí eu queria te perguntar, como é que quem sempre resistiu está resistindo agora? Está mais difícil? Porque a gente sabe que as coisas nunca foram fáceis, mas a distância dos palcos, das gravações, dos ensaios, da sala de aula, do público, com certeza, intensificou, né, essa dificuldade. Intensificou, sim. Eu fiz uma live com a Nisa Gé, Fernanda Júlia, do grupo Nata, e essa pergunta também foi feita a gente lá, e eu vou responder do mesmo jeito que eu respondi lá, porque é real, né, nós, pessoas pretas, já temos o não como resposta. Isso não tem nada a ver com negatividade, com falta de perspectiva, isso é real. Nós vivemos um país racista. Então, o que está acontecendo agora é que o racismo, ele está sendo filmado, né, é uma frase que já está bem corriqueira, mas é fácil, ele está sendo filmado, ele está sendo exposto, né, e com essa pandemia não seria diferente. Então, nós por nós, né, imagine como é que está na periferia, que 99,9% das pessoas livres estão vivendo naquele espaço. Nós vimos, todos nós acompanhamos o que aconteceu desde o começo da pandemia até agora, com essas comunidades, com essas pessoas, né, quando a gente fala de artes negras, também não, não é diferente, porque nós estamos realmente no caminho, o racismo também nos atravessa, claro, e nós falamos, denunciamos, visibilizamos também ele nas nossas práticas e nos nossos trabalhos, e nós ficamos, na verdade, muito atentos a tudo que estava acontecendo, é claro, nos abala igual, né, e toda oportunidade que a gente tem, a gente agarra, a gente abraça. Então, nós saberíamos que, no período da pandemia, a oportunidade que poderia surgir, nós deveríamos abraçar, porque nós trabalhamos com visibilidade, trabalhamos com representatividade, e nesse momento é super importante que continuemos, sabe? Então, todas as oportunidades dadas ao povo preto, dadas ao artista preto, à mulher preta, ela agarra, certo? Porque é o que ela tem, é o que tem para hoje, entendeu? Então, essa coisa do que tem para hoje, para a gente, é o que tem sempre. Então, na pandemia, não foi diferente. Então, arregaçar as mangas, né, fazer uma campanha em prol do espaço, né, para poder manter o espaço, né, e aí nós tivemos, assim, o apoio de pessoas, assim, que nós ficamos, nossa, que maravilha, que bom que nós tivemos esse apoio, né, de muita gente, de muita gente, e isso é uma coisa que o Grupo Posto nunca vai esquecer, né, então, nós fomos apoiados pelos nossos alunos, pelos nossos parceiros, pelos nossos admiradores, para aquelas pessoas que nos veem como referência, pela, 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 pela imprensa, né, por pessoas de outros países, então, nós tivemos esse apoio, e esse apoio veio realmente arregatando as mangas, fazendo as lives, pessoas sendo convidadas, e pessoas se oferecendo para fazer lives, né, porque os nossos projetos foram interrompidos, a nossa casa, até agora, ela não, não está funcionando, né, porque agora vem aí uma, uma segunda onda, que parece que é a continuidade da primeira, e é isso, então, nós nos vimos na necessidade de sempre, de estar sempre fazendo, de estar sempre arregaçando as mangas, de estar sempre nos unindo, né, e tem uma coisa que eu acho muito fundamental no trabalho da gente, é o nosso contato, que é diário, né, nós nos falamos todos os dias, o grupo poste, todos os dias nós nos comunicamos, né, então, nos juntamos também para montar, para mandar projetos, né, assim como vocês também mandaram, estão aqui realizando esse projeto, nós também mandamos, conseguimos ser contemplados em alguns, né, e para que a gente possa se erguer, né, e é importante também que o poder público, ele responsabilize também, né, que ele dê possibilidades, que ele dê incentivos diretos aos grupos, aos espaços, aos artistas, e nós sentimos, assim, bastou uma pandemia, né, uma pandemia galopante para nós sentimos onde está o nosso, o nosso calcanhar e aquilo, aonde o calo aperta, sabe, aonde o cinto aperta, sabe, então, tudo ficou mais evidente, tudo ficou mais clarecido e escurecido também, né, então, é necessário que essa ajuda venha e ela não seja apenas emergencial, que ela permaneça, que isso que nós vivemos agora nesse momento, que sirva, né, que não caia no esquecimento, não é? Naná, e pensando um pouco mais nesses editais, no fato deles terem sido criados por um governo que não nos representem em nada, 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 mas que mesmo assim, e por causa da luta, né, da classe artística, com certeza, possibilitou que vários projetos acontecessem, que estão acontecendo, que vão acontecer, né, assim, qual seria, talvez, o ponto negativo, não sei se negativo é a palavra, mas qual seria o ponto de cuidado que a gente teria que ter, né, ao analisar essa medida, assim, o que a gente precisaria manter, o olhar crítico, enfim, isso mesmo, que a gente, como a gente poderia continuar mantendo esse olhar crítico, né? Agora nós conseguimos uma força, tem, existe um grupo, um grupo, um grupo político, né, um grupo de gestores de espaços, então foram gestores de espaços que se uniram e colaram, a palavra certa é essa, colaram no poder público municipal e no poder público estadual para que a lei, ao deslanche, saísse do papel, né, então esse é um grupo de artistas, né, o grupo forte também, na representação de Agri Nesmelo, né, também faz parte desse grupo, porque nós nos dividimos nas frentes políticas, né, nas frentes políticas, nas frentes pedagógicas, nas frentes técnicas, né, nas frentes de instituição, nós somos três, nós nos dividimos, então a discussão desse grupo é uma discussão realmente para o bem, né, para o bem da manutenção dos espaços, mas ela não se resume apenas aos espaços, e sim também à sobrevivência dos artistas, né, e esses artistas estão lutando bravamente, bravamente, sabe, estão todos os dias em diálogo com os conselhos, com os conselhos de cultura, procurando saber as medidas, as normas, as aberturas, as datas, qual a modificação, como é que vão ser a prestação de contas disso, qual é a melhor forma para que o artista não se prejudique, e eu tenho fé que esse grupo, como outros grupos que também têm, né, que agora tem o grupo Batendo o Teixe na Cuxia, que já tem um movimento, que já está organizando as cartas para entregar ao prefeito da cidade, né, outros grupos também já estão se organizando nesse sentido, Então, eu acho que a manutenção desse pensamento político é que não pode morrer, sabe, é isso que faz a grande diferença, e eu estou com esperança para outras pessoas mais antigas, do que eu até, artistas consagradas na nossa cidade, até poderia dizer, mas isso eu já vi em outro momento, daqui a pouco isso acaba, mas vamos ver, né, vamos apostar, o mundo está mudando também, essa pandemia, ela chacoalhou muita coisa, tirou muita coisa debaixo do tapete, né, saiu muita poeira das coquinhas, aqui vocês estão botando fogo, mas saíram muitas, muitas, muitas poeiras das coquinhas, né, então, eu tenho a esperança, por que eu tenho a esperança? Porque eu vi as coisas aconteceram, né, eu vi as discussões desses grupos, eu vi as reuniões desses grupos, certo? Então, eu acredito muito nessa força também da classe, da classe comprometida. Engraçado, porque quando a gente pensa nessas medidas, né, nesses editais, eles também trazem a realidade de como para a maioria dos artistas e dos grupos, a autogestão é necessária sim, né? Sim. É como se o conceito de multiartista não fosse apenas uma sabedoria de várias expressões de arte, mas também o conhecimento como transformar essa profissão em geradora de renda de fato. Sim. eu queria saber, assim, tipo, porque tu é um artista que tem uma trajetória tanto de carreira solo quanto com grupo teatral. E aí eu acho que seria legal tu contar como é que a gestão dessas trajetórias apareceu para tu. Como esse, como são esses processos, né, de criar projetos, de conhecer editais, de precisar estar sempre atenta, né, conhecendo a burocracia do país que não facilita. Enfim, para contar para a gente como é que surge a gestão na tua carreira e como juntar essa tríade, né, de mercado, arte, militância e com essa perspectiva de construir um outro mundo. Eu venho, eu venho também de um processo de ônibus, né, então, nas ONGs eu aprendi muito essa relação com os projetos, né, com o público, com os usuários das ONGs, eram ONGs que trabalhavam com saúde integral, né, que trabalhavam com gêneros, com sexualidade, com testadores de vírus HIV, né, então, eu sempre estive muito próxima dessa relação, dessa realidade, então, eu tive de ver os processos dos projetos, né, tanto sendo desenvolvido no conselho municipal, né, da criança, né, e tive uma ligação direta, né, de atuar nesses projetos, de ver como eles funcionam, né, projetos ligados a adolescentes, projetos ligados às mulheres, então, essa base me fortaleceu muito para saber que era possível também agir dessa forma, era possível também ter essa gestão, né, e paralelo à vida artística, isso me deu muito, muito a força, porque trabalhava também nessas ONGs também com viés artístico, né, da arte-educação, da formação, do desenvolvimento social, né, da inclusão, né, tanto das famílias como das crianças como dos jovens, né, e aí, quando eu vou para o grupo forte, a gente, a gente trabalha essas potências, né, Samuel também já vinha já de um lado também individual também e coletivo também, ele já tinha, já tinha experiência de submeter projetos, né, em alguns editais, né, então nós juntamos as nossas curtas. Quem no grupo não tinha muita experiência com essa lida, né, nós incentivávamos, sabe, o objetivo era que todos nós, e hoje em dia nós somos assim, todos nós escrevemos projetos, todos nós trabalhando no portamento, todos nós recrutiamos, os profissionais e parteiros para os nossos projetos, sabe, avaliamos isso, sabe, a forma como estamos fazendo, né, então o objetivo era que nós, enquanto pessoas pretas, né, pudéssemos dominar também essa parte, né, que era interessante também para o nosso desenvolvimento, para a despeca dos nossos trabalhos e tal. E pensando na possibilidade de ganhamos um edital, montamos um espetáculo, para que esse espetáculo não fique só ali, que ele possa caminhar sozinho, né, isso não significa que caminhar sozinho é caminhar sem dinheiro, mas assim, vendo a possibilidade de ter apoio, como a gente estrategicamente vai fazer com que esse espetáculo volte à temporada sem causar prejuízos ao grupo, né, isso também acontece com a escola do posto, né, então quando a escola do posto de antropologia teatral, ela foi tirada do papel, ela tinha sido pensada estrategicamente, para que ela pudesse ajudar na subsistência do espaço, pagar os professores, né, para que a gente pudesse realmente concluir os oito meses que a gente se propõe sem nenhum risco, sem nenhum problema, né, e aí a grande história também da gente é que a gente sempre vai avaliando cada projeto que a gente vai passando, sabe, cada etapa dessa que a gente planeja, no final a gente avalia para ver como é que a gente pode estar fazendo melhor, mas foi bem isso, assim, é instrumentalizar as pessoas que precisavam de apoio do grupo para poder submeter projetos, o grande objetivo era que todos nós entendêssemos um pouco dessa questão da política pública, né, entendêsse um pouco dessa economia criativa, sabe, entendêsse isso, porque isso faz toda diferença para a manutenção de um trabalho, para a sua força, para o seu objetivo, para que você possa defender a sua arte, para saber de onde é que vem esse dinheiro, quem é que pode lhe apoiar, como é que você pode fazer para que esse trabalho tenha uma continuidade, sabe, e aí é isso, mas eu sempre gosto de frisar, né, que a arte é um bem, assim, como saúde, educação, ela precisa ser apoiada, a autogestão é muito importante, mas o apoio também é, imagina, a gente com a autogestão já vem longe, imagina se fosse apoiado, né, se os grupos fossem apoiados, se os espaços fossem apoiados pelo poder público, né, isso daria muito mais força, daria muito mais, até a nossa saúde mental, né, até a nossa saúde mental poder gerir algo, sem estar toda vez com a corda no pescoço, né, e agora que a gente faz fecha, abre, fecha, né, e pensar que isso é planejado, né, é muito, é muito, pensar que, esse desconhecer da gestão, esse desconhecer da economia, você, por exemplo, falou de economia criativa, né, quantas formas a gente pode pensar a economia, sabe, de uma forma diferente dessa que é apresentada, de uma forma que realmente vive, enfim, fazer com que todo mundo brigue, em todos os espaços, sabe, que realmente enfim, muito massa essa conversa, muito mesmo, e para finalizar, a gente já está aqui chegando no final, mas eu vou fazer a última pergunta, né, porque, enfim, a gente falou desse governo, desse desgoverno, de todas as coisas, enfim, que não trazem boas sensações, né, e aí eu queria perguntar para você, para a gente finalizar bem assim, para cima, o que tem te inspirado nesses tempos, sabe, assim, em todos os tempos, o que tem feito, né, você realmente acordar, respirar, saber que esse é o seu lugar, sabe, assim, de que você, enfim, de que o poste, de todas essas conquistas, né, o que tem te inspirado para você construir, seguir com, construir beleza nesse mundo, né, mesmo que nesse tempo. Olha, você, você na, na nossa, na nossa reunião de entrar aqui, você falou uma coisa, muito interessante, você disse, ah, Naná, queria que você falasse um pouquinho dessa tua, dessa tua, dessa tua trajetória e o que que isso faz continuar, quando é que você se descobriu dentro dessa, dessa potência artística. Então, a partir do momento que eu me descobri como pessoa, no meu caso, como mulher negra, e que eu entendi o lugar onde eu estava, aí eu entendi tudo. Aí eu entendi tudo, sabe, você começa a entender o sistema que você está inserida, você começa a entender exatamente o que me prejudica, né, o que te coloca para frente, falando mesmo em relação à exclusão social, ao racismo, à relação das mulheres, né, as mulheres nesse país, da forma como elas são encaradas, as profissionais, né, então, eu trabalho realmente em prol desse desenvolvimento e isso me dá muita força. Então, por exemplo, quando eu crio uma oficina de escrita feminina para as mulheres, eu quero que elas se desenvolvam, eu quero que elas nessa oficina, elas coloquem os livros para fora, elas se enxerguem como mulheres potentes, do jeito que elas são, sabe, que a fragilidade tem muita força também, e por que não sermos frágeis, né, e que nem tudo tem que estar nas nossas costas, né, que você coloque isso no papel e você se desenvolve no seu mestrado, na sua dramaturgia, na sua poesia, nos seus projetos, tem gente que não escreve projetos porque acha que não sabe escrever, então, pelo simples fato de achar que o que tem que dizer não é importante, então, nós achamos que nossos pontos, nossos temas são importantes, que precisam ser discutidos, que precisam ser trabalhados, que vão trazer desenvolvimento, que vão trazer um olhar diferente e até antirracista, né, para o nosso Estado, para o nosso país, para o nosso... Então, isso é o que me dá força, sabe, isso é o que me dá força, também dá força ao meu grupo, sabe, saber que a gente tem um caminho, nós não estamos nadando contra a corrente nenhuma, nós estamos construindo o nosso próprio caminho, né, e queremos que outras pessoas estejam conosco, que a gente abre para a gente, abre para você, abre para todo mundo, para que a gente possa discutir, né, questões pertinentes à nossa existência nesse país, né, então, isso, isso me motiva, então, quando a gente faz o prestação, que é um festival para mulheres, né, então, todas as mulheres participam, umas participam um ano, participam outras, outras nos bastidores, outras nas palestras, outras assistindo, outras apresentando, visibilizando, quando a gente faz o negro estado de representação, né, os nossos cursos, as nossas escolas, os nossos patatas, né, então, o caminho é longo, e o caminho é longo e nos fortalece. Naná, tem uma frase que tu falou em outra conversa que tu teve com a gente e com todo o resto do pessoal da nossa equipe, que tu disse que escutou uma frase de um preto velho que ele dizia não viva esse mundo, tu lembra disso? Sim, lembro demais, lembro demais. Se essa tua fala de agora é a tua maneira de não viver esse mundo. É, é sim, é. Porque, é assim, é aquilo que eu sempre digo, tem um professor que eu gosto muito da Universidade Federal, rural, que ele é um grande parceiro nosso, e a gente sempre se fala, então, todas as vezes que ele me convida para alguma coisa, eu digo, professor, vamos embora, porque ou não, a gente já tem. Aí ele dá uma gargalhada do outro lado do telefone, ah, eu adoro para você dizer, porque é, então, ou não, a gente já tem, então, vamos embora, bater a cara. É, e o não viver esse mundo tem isso, o não viver esse mundo não tem nada a ver com alienação, não tem nada a ver com a positividade tóxica que a gente vê por aí. Ai, que nada, você chama-se positivo, o mundo, quem faz é você, você que cumprir, e aí, e se corte nas coxas, né? Não é assim. Mas é não viver esse mundo, é você conhecer o mundo e saber, ok, então, tem esse caminho aqui, eu vou para esse aqui, esse é o caminho que eu posso me desenvolver e desenvolver os meus, sabe? Alguém precisa ter uma outra visão, né? De que tudo está acontecendo. quando você fala do governo que nós estamos vivendo hoje, né? Nós sabemos que isso está acontecendo, não deveria acontecer, hipótese alguma, né? Eu não preciso nem dizer muito, tem um momento que a gente está vivendo hoje, nós estamos precisando de vacina e existe uma parte da população que diz que não, que a vacina não é necessária, que consegue viver sem ela, né? Então, assim, é, é, então, vai virar essa cara, meu Deus, não. Vamos, vamos, vamos conscientizar, vamos, o mundo que você vive, poxa, o país foi, o nosso país foi o último a entrar nesse processo de abolição da escravatura, Pernambuco foi o último, o último estado, então, assim, nós temos muitas sequelas ainda de estar aqui, batendo a cabeça, é, olha o que esse senhor está dizendo, realmente, né, esse senhor lá, com seu poder todo de branquitude, que passa por cima das pessoas, não respeita o próximo, né, que veio de uma família completamente privilegiada, quando chegou aqui, possivelmente da Itália, né, perto ali, da Segunda Guerra Mundial, que recebeu terreno, escola, incentivo, e que acha que a situação do preto no Brasil é minimi, né, que nós somos preguiçosos, então, assim, não, não é isso, não, a nossa realidade não é, por exemplo, a gente está fazendo uma pesquisa sobre a história da escravidão em Pernambuco, então, a história da escravidão em Pernambuco, ela é, é, o que vivemos hoje em dia, né, é um pouco do retrato, né, do, do, da xerox, da essência, dos fluidos daquele momento, então, e assim, eu falo, puxando assim, um extrato para Pernambuco, mas não é diferente em outros estados, quando você vai verificar a história, né, a história desse processo da escravidão, então, tem muitas coisas que acontecem hoje em dia, eu, Samuel e Audrey Ney, quando a gente vê algumas reportagens, olha, igualzinho, como é retratado no livro, não mudou nada, né, não mudou nada, sabe, então assim, quando você, por exemplo, faz um espetáculo, que você aborda essas pessoas, que as pessoas possam ver, né, e elas fazerem a reflexão de que o passado está aqui, estragado na cara com a roupagem nova do presente, do que você está vivendo agora, quer dizer, isso não é viver esse mundo que esse Senhor quer que a gente viva, o Senhor e os seus seguidores, né, querem que a gente viva, então, é por aí, que é o mundo que, que é, quando a gente diz não viver esse mundo, é o mundo que querem que a gente engula desde o tempo da nossa infância com os livros, né, escritos por homens brancos, homens cis, né, com apenas um lado da história, né, onde as nossas narrativas, né, a narrativa negra, é, porque assim, antes do processo da escravidão do nosso século, essa gente não existe, né, né, a nossa história é apagada, aí, eu falo isso hoje, aí me parece redundante, mas tem gente que não sabe, né, que não tem ideia, né, então, quando a gente, quando a gente faz o nosso trabalho, todos os trabalhos, todas as opções, né, tudo que a gente faz, a gente vai muito para se olhar, olha, tem essa parte aqui do mundo que você não conhece, ou então, a gente vai mostrar para você aqui, é, outras reflexões, outras narrativas que você pode ter a respeito do, da existência negra, do povo preto, da mulher negra, do jovem negro, né, que morre a, né, a gente está aqui há 46 minutos, quantos jovens negros não foram assassinados nesse país, né, então, é isso. Bom, e quando você fala, né, assim, a importância também da referência, a gente teve uma das, de fazer a gente, meio, construir, colocar na Aldeblanc essa proposta, né, de podcast, é também porque a gente sente falta de referência nas disciplinas, principalmente, né, onde é que estão as novas, gente, onde é que está, sabe, uma referência decolonial, uma referência realmente, por que que vocês não se atualizam, meu Deus, sabe, assim, se atualizem, sim. A gente precisa buscar, né, existem pessoas dentro da academia que estão lutando, alunos até, lutando para que os cursos reconheçam a realidade étnico-racial, né, para que ela seja discutida, né, algumas ações têm sucesso, outras precisam de mais força e encaminhamento, né, e é a gente que vai provocar um pouco essas discussões, né, às vezes, as relações, elas só ficam só na mão de um docente, né, mas todos os outros podem se interessar também pelas questões, porque faz parte, né, faz parte, faz parte. Existe aquele docente antirracista, né, com a cabeça extremamente voltada para o desenvolvimento que já entendeu, né, como o privilégio da baratitude é nocivo, né, ele já percebeu isso, ele já, ele já se alentou para isso e ele está ali naquela, naquela função de descortinar, de trazer esse trabalho, né, dessa diáspora, esses autores, né, trazer tudo isso, mas, e aí, outros também precisam, né, abraçar a causa, que é uma causa de todos, né, é uma causa de todos. Agora, isso é um processo, isso é um processo, é um processo, assim, de interesse, é um processo de verificar, assim, a necessidade de se observar, né, os privilégios, né, então, isso é um caminho, mas eu também acredito nesse caminho, viu, acredito nesse caminho. Como o nosso país é um país racista, né, a gente sabe disso, né, todos os estratos sociais e instâncias também vão refletir, né, também vão refletir de uma forma ou de outra esses tratos que nós temos, essa essência que nós temos, então, cabe a nós, por isso que a gente desenvolve esse trabalho, né, a gente desenvolve esse trabalho artísticamente também com esse olhar, né, com esse olhar também, que é tão nosso, né, porque isso também é nosso. Às vezes as pessoas, elas dizem assim, ah, essa arte de panfletária é não, é nossa, é a gente, é a gente, ó, é a gente, é a gente, isso é a gente, isso que a gente tá falando aqui é a gente, entende? Então, aí é engraçado que é quando a negra é panfletário, né, se não for, né, quando a gente trabalha as questões da negritude é panfletário, faz parte da gente, é que existe a necessidade de se acostumar-se com as questões da negritude em cena, entendeu? É isso, é isso que a gente tem pra hoje, é isso. Ah, e que delícia esse caminho tá sendo construído, né, pelo poste, principalmente em Recife, né, que ilumina mesmo. Engraçado você dizer. É a cena teatral. Muito bom isso que você falou, Aluna, que coisa maravilhosa. Quando a gente passava de um grupo de iluminação pra um grupo de teatro, né, de atuação, a gente pensou, meu Deus, a gente muda esse nome, não muda, e nós deixamos, e a gente acaba, como você tá dizendo agora, dando luz a outras questões. Olha aí. É brilho. Bom, gente, nós estamos, então, realmente, depois desse papo delicioso, a gente tá chegando aqui ao final desse episódio, né, com a grandiosíssima, inspiradora, referência, enfim, Naná Sodré, atriz, diretora, pesquisadora. Olha, muito obrigada, Naná, por ter estado aqui com a gente hoje no Fogo da Cisla. Obrigada mesmo, obrigada por ter referência, obrigada pela construção de caminho, obrigada pelo dia. Eu te agradeço. De verdade, muito obrigada. Foi um momento muito feliz aqui. Eu agradeço demais a consideração, o respeito, o carinho, né, muito obrigada, que o projeto Fogo nas Cortinas, esse nome é ótimo, Fogo nas Cortinas, né, ele, ele fica, esquentando tudo. Naná, muito obrigada, esse foi mais um episódio do Fogo nas Cortinas, o podcast mais quente de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. E se liga, gente, tem episódio novo todas as quartas-feiras, às 17 horas, e se você tiver interesse em incentivar o projeto desses artistas locais colaborando com a arte, segue o nosso Instagram, arroba Fogo nas Cortinas, aproveita para compartilhar nosso podcast nas suas redes sociais, e também não esquece de ativar as notificações para ficar por dentro de qualquer atualização da gente. Muito obrigada, Naná, a nossa equipe técnica, e a você para acompanhar até aqui. E até a próxima quarta, minha gente, Fogo nas Cortinas! Fogo! 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 Obrigado.